A partir de agora, para todo o Brasil, Programações Rádio e TV Nikkei, Sintonia Brasil-Japão. 10 mídias integradas, com cobertura nacional, apoio cultural, purificador Panasonic, Bradesco, Honda, Invel. Para criar laços de confiança e simpatia, superando barreiras de idioma e cultura. Contamos com uma rede de abrangência global para cumprir a nossa missão. Cultivamos a boa relação entre o Japão e o mundo, conquistando amizade. Fundação Japão Olá, estamos chegando para mais uma programação Rádio e TV Nikkei para todo o Brasil. Muito obrigado, meus amigos, pela boa companhia. Cumprimentando Paulo Miyagi. Hoje, um programa cheio de atrações, como sempre. Indo agora para o Japão, o país da tecnologia, do turismo, das belezas naturais, da cultura. Enfim, vamos ver o cotidiano da vida japonesa. Vamos para lá! Harajuku, onde começa a moda de rua no Japão. Criado por jovens que se divertem se expressando, o look colorido conhecido como moda kawaii ganhou fãs no mundo todo. A última evolução da moda kawaii é yume kawaii, ou a moda dos sonhos. Sua característica é usar apenas cores pastel. E tem enfeites graciosos, com ursos, coelhos ou unicórnios, e muito uso de tecidos transparentes. O segredo do sucesso de yume kawaii é o modo como evoca o mundo dos sonhos. Adoro todas essas lindas cores, fitas e babados. Só de olhar para essas roupas e objetos, meu humor fica ótimo. A moda yume kawaii não se trata apenas de vestidos. Algodão doce em tons pastel e bebidas coloridas e mamadeiras fazem parte do mundo yume kawaii. Estudantes adolescentes são aficionadas dessa moda e compram os itens assim que aparecem nas lojas. Yume kawaii compartilha a filosofia de design dos personagens da San Dio, como a Hello Kitty. Este café de Harajuku serve doces coloridos produzidos em colaboração com os personagens da San Dio. Os jovens adoram yume kawaii. Vamos conhecer alguns que criam seus próprios itens. Olá, eu trouxe os acessórios. Misato cria acessórios que vende em botiques de Harajuku. Ela fazia itens graciosos para si, mas seu hobby acabou se tornando um trabalho. Adoro ver as pessoas reagirem às minhas criações, dizendo que são super kawaii. É emocionante. Misato formou o grupo Pastel.jp com dois amigos yume kawaii. Hiromin tem experiência em criar roupas para grupos de ídolos. Esaqui Bisco é ilustrador. Meu sonho sempre foi fazer isso em Harajuku. A melhor coisa de Harajuku é que vale tudo. É o único lugar que poderia produzir este tipo de moda de vanguarda. Novos itens estão sendo criados com a popular personagem criada por Bisco. É uma menina tímida, com dificuldade de se comunicar com as pessoas. Bisco inventou essa personagem nos tempos de sua adolescência problemática. Minha vida era cheia de problemas. Muitos jovens fãs se inspiraram na personagem de Bisco para se aceitarem como são. A reunião de hoje é para criar uma pulseira com seu companheiro constante, um coelhinho. É uma mensagem para os fãs de Yume Kawaii. Sejam autênticos e vistam ousadamente a moda que expresse sua personalidade. Eles postam um novo design online. A resposta é imediata. Fãs do mundo todo o querem logo. Nascida nas ruas de Harajuku, a moda Yume Kawaii é vista em todas as partes. De Harajuku, onde todos se sentem à vontade para vestir o que querem, a moda continua a surpreender o mundo. Estamos apresentando Programações Rádio e TV NK. A Sintonia Brasil-Japão. Dez mídias integradas com cobertura nacional. Apoio cultural. Purificador Panasonic. Bradesco. Honda. Mantenha longe a inimiga número um das mulheres, a temida celulite. A eficácia da Bermuda Invel Anticelulite é clinicamente comprovada para tratar a sua celulite com facilidade. A Bermuda Invel Anticelulite tem uma tecnologia de ponta que melhora a circulação sanguínea e a drenagem linfática, reduzindo muito a celulite. Eu tenho a minha e adoro. Eu uso por baixo da roupa quando eu vou trabalhar, na academia e até para dormir, porque é super confortável. Em apenas 60 dias, a aparência da sua pele melhora em média 65%. É impressionante. Compre sua Bermuda Invel Anticelulite. O frete é grátis e entregamos em todo o Brasil. A minha celulite diminuiu muito e a aparência da minha pele ficou bem melhor. Eu uso todos os dias. Eu acredito nos produtos Invel por ser a única com essa quantidade de comprovações científicas. Chega de gastar tempo e dinheiro. Feça a sua Bermuda Invel Anticelulite. Voltamos a apresentar Programações Rádio e TV Nikkei. A Sintonia Brasil-Japão. Estamos apresentando nossa programação Rádio e TV Nikkei para todo o Brasil. Lembrando, meus amigos, que nós estamos em todas as redes sociais, integradas, né? Também em nossa programação de rádio, FM 102,5, 10 à noite, né? E o contato com vocês através do nosso e-mail. Como vocês estão vendo aí na tela, radionikei.com.br. Estamos aguardando o seu contato, tá bom? Então vamos seguindo com a nossa programação Rádio e TV Nikkei. Vamos para outra atração. Rádio e TV Nikkei Oi, tudo bom? Meu nome é Adriana Takau, sou nissei, segunda geração, né? De japoneses. Nasci e fui criada aqui em Mogi das Cruzes. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a Rádio e TV Nikkei e ao meu querido amigo Paulo Miyagi por esse espaço e falar sobre um pouco da nossa arte de dançar, dança do ventre. Vou tentar passar para vocês o que eu sinto, o que eu acho da minha dança do ventre. Bom, a primeira imagem que nós temos sobre a dança do ventre é que seja algo assim, uma arte mística, coisa bem antiga. E imaginamos que estamos lá no Egito com aquele pirâmide, aquele tempo de faraós, né? A dança que era feita para os reis, né? E que seja em relativa assim a dança meio que para rituais, sagrado, né? E enfim, nós temos uma imagem dessa dança desse jeito e não é por acaso, porque ela realmente puxa essa parte mais sensual, né? Apesar que a dança do ventre tem várias facetas sensual, como toda outra arte que a gente tem aqui. Apesar que a dança do ventre tem várias facetas sensual, né? Apesar que a dança do ventre tem várias facetas sensual, né? Porque ela não limita a sua idade, o seu estilo, ela realmente é muito gentil, né? E fora que ela faz a gente ficar mais alegre, né? Mas a autoestima mais confiante também. Então, melhora em tudo, gente. É muito bom, tá? É muito bom, tá? É muito bom. Estamos apresentando programações rádio e tv Nikkei, a sintonia Brasil-Japão. Dez mídias integradas com cobertura nacional, apoio cultural, purificador Panasonic, Bradesco, Honda, Invel. Mantenha longe a inimiga número um das mulheres, a temida celulite. A eficácia da Bermuda Invel Anticelulite é clinicamente comprovada para tratar a sua celulite com facilidade. A Bermuda Invel Anticelulite tem uma tecnologia de ponta que melhora a circulação sanguínea e a drenagem linfática, reduzindo muito a celulite. Eu tenho a minha e adoro. Eu uso por baixo da roupa quando eu vou trabalhar, na academia e até para dormir, porque é super confortável. Em apenas 60 dias, a aparência da sua pele melhora em média 65%. É impressionante. Compre sua Bermuda Invel Anticelulite. O frete é grátis e entregamos em todo o Brasil. A minha celulite diminuiu muito e a aparência da minha pele ficou bem melhor. Eu uso todos os dias. Eu acredito nos produtos Invel por ser a única com essa quantidade de comprovações científicas. Chega de gastar tempo e dinheiro. Peça a sua Bermuda Invel Anticelulite. Voltamos a apresentar. Programações Rádio e TV Nikkei. A Sintonia Brasil-Japão. Olá, Rádio e TV Nikkei. Está aqui em Campos do Jordão para mostrar para vocês o Sacorahome, o local do Festival das Cerejeiras. É uma festa maravilhosa, né? Nós vamos mostrar aqui a floração das cerejeiras, como está esse bosque maravilhoso, né? As várias espécies. Infelizmente, hoje sem o público, né? Mas nós vamos mostrar as imagens da festa do ano passado. Estava cheio de gente. Uma beleza. Uma animação incrível. Um mês inteiro de festas, né? E também ouvir a palavra dos principais dirigentes da entidade do Sacorahome. Uma entidade mantida pelo Enkyo, a nossa Beneficência Nipo-Brasileira de São Paulo. Então, vamos lá para as entrevistas primeiro. Estamos aqui ao lado do Bosque das Cerejeiras, no Sacorahome. Entidade mantida pelo Enkyo, a nossa Beneficência Nipo-Brasileira de São Paulo. Estamos ao lado do Sr. Atsu Suzuki, que é presidente da Comissão Administrativa do Sacorahome. Tudo bem, Suzuki-san? Obrigado pela recepção aqui, né? Vamos conhecer um pouquinho da história, né? Desse bosque das cerejeiras e do Sacorahome, por favor. O nosso bosque é datado na década de 1930, quando o sanatório japonês, onde as pessoas acometidas pela tuberculose, vinha para Campos do Jordão tratar dessa doença. E foram plantadas, então, junto a essa área, as cerejeiras, que tanto relembram a cultura japonesa e é uma planta típica japonesa aqui nessa região. Você adaptou bem aqui, né? Sim. Quais as espécies que estão plantadas aqui? Olha, nós temos principalmente a cultivar yukiwari, que é a principal cultivar, e também nós temos outras duas cultivares mais precoces, que é a imaeládia e a okinawa, que são cultivares mais precoces, que florescem antes da yukiwari. A yukiwari, ela floresce agora nesse período. Sim. E quantas plantas aqui de cerejeiras? Nós temos em torno de, nessa nossa área de 1.200 metros quadrados, nós temos em torno de 800 plantas plantadas de cerejeiras. Muito bem. E a floração geralmente é nessa época, né, Suzukusan? A cultivar yukiwari, ela floresce principalmente nesse período de meados de julho a meados de agosto. É uma cultivar principal e também ela tem uma durabilidade de floração bastante longa. Sim. Muito bem. Seria esse ano aqui, né, Suzukusan? A festa de 52 anos do festival. Infelizmente, como ocorrido, não foi possível, né? Mas o senhor já pode ir convidando para o próximo ano. Com certeza, estaremos realizando a festa de número 52. É, infelizmente, devido à pandemia do coronavírus, nós estamos com o nosso parque fechado, mas esperamos que no próximo ano a gente consiga fazer essa tradicional festa, principalmente com, apresentando toda a cultura japonesa e também a tradicional festa de Hanami, que é a observação da florada da cerejeira. Tá, e as cerejeiras estão sempre em flor aqui nessa época. Vamos mostrar aí, né? Mesmo sem público, infelizmente. Sim. Vamos ver a beleza aqui do bosque. Infelizmente, devido à pandemia, mas a natureza tem o seu curso e nos abrienta com essa bela florada. Muito bem. Ok. Obrigado, Suzukusan, por enquanto. Disponha da Rádio TV Niquê. Estamos ao lado aqui do Bosque das Cerejeiras, no Sakura Home, entidade comandada pelo Enkyo, a nossa Beneficência Nipo Brasileira de São Paulo. Estamos ao lado da Mari Kohara, que é gerente da entidade aqui, Campos de Jordão. Mari Kohara, antes de falarmos sobre a festividade tão bonita, né? Falando um pouquinho sobre as atividades aqui desse Recanto Sakura Home, por favor. Sim. Bom, hoje a entidade tem 31 idosos, a capacidade é 40, né? A partir de 60 anos. Tem japoneses e tem brasileiros também. Nós admitimos idosos aqui que não são acamados e nem com sonda, né? Nossa equipe contém o clínico geral, psiquiatra, nutricionista, fisioterapeuta e uma equipe de enfermagem e assistente social. E nossas atividades são todas voltadas para os idosos, né? Temos várias atividades, tem piqueniques, né? Atividades de Rádio Taissou também, né? E também outras atividades de lúdicas também com os idosos, né? Muito bem. Agora, falando sobre essa beleza aqui do Festival das Serigeiras, seria de número 52, mas com certeza... Com certeza, nós vamos estar aqui com o público na edição de número 52. Como é que vocês estão planejando esse próximo Festival das Serigeiras? Infelizmente, devido a essa pandemia, o coronavírus, a gente também não pôde fazer nossas festividades, né? Em decorrência também aos idosos aqui ao lado do parque, a gente conta com a colaboração, né? O ano que vem de todos os associados, né? Associações que contribuem para a confecção do Iaxoba, né? Associações do palco também, né? E os bazaristas, né? E toda a equipe, toda a comissão organizadora também. Muito bem. Olha, um aspecto interessante foi a sessão dos estandes, onde estão os produtos, principalmente de inverno. Gostei muito, viu? Comprei bastante coisa aí. E o ano que vem, muita gente, né? Muitos comerciantes oferecendo esses produtos típicos aqui para inverno. Seria no mesmo jeitão, né? Isso, isso. A gente conta com todo mundo novamente o ano que vem aí e que a florada continue linda, maravilhosa como está, né? Ok. Obrigado, Mari Kuhara. Obrigada. Parabéns aí pela festividade e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Estamos apresentando Programações Rádio e TV NK. A Sintonia Brasil-Japão. 10 mídias integradas, com cobertura nacional, apoio cultural, purificador Panasonic, Bradesco, Honda, Invel. Mantenha longe a inimiga número 1 das mulheres, a temida celulite. A eficácia da Bermuda Invel Anticelulite é clinicamente comprovada para tratar a sua celulite com facilidade. A Bermuda Invel Anticelulite tem uma tecnologia de ponta que melhora a circulação sanguínea e a drenagem linfática, reduzindo muita celulite. Eu tenho a minha e adoro. Eu uso por baixo da roupa quando eu vou trabalhar, na academia e até para dormir, porque é super confortável. Em apenas 60 dias, a aparência da sua pele melhora em média 65%. É impressionante. Compre sua Bermuda Invel Anticelulite. O frete é grátis e entregamos em todo o Brasil. A minha celulite diminuiu muito e a aparência da minha pele ficou bem melhor. Eu uso todos os dias. Eu acredito nos produtos Invel por ser a única com essa quantidade de comprovações científicas. Chega de gastar tempo e dinheiro. Peça a sua Bermuda Invel Anticelulite. Voltamos a apresentar. Programações Rádio e TV Nikkei. A Sintonia Brasil-Japão. Meus amigos, vamos lembrando mais uma vez o nosso e-mail para que você se comunique conosco, viu? Estamos aguardando, hein? Tá bom? Vê aí na tela. Rádio Nikkei, arrobaterra.com.br Rádio e TV Nikkei. Ah, Rádio Nikkei é o nosso e-mail, né? Mas a nossa programação é Rádio e TV Nikkei e toda a rede social. Estamos aguardando a sua participação. Agora vamos para o Japão novamente com o nosso bonequinho maravilhoso Ringo Maru apresentando o Zonsen, as águas termais do Japão. Vamos pra lá. 今週のリンゴ丸温泉 リンゴ丸がやってきたのは花桃が香るアチ村のひるがみ温泉郷 リンゴ丸、お目当てのホテルを見つけて大興奮 週4人数600人 ひるがみ温泉最大級のお宿 湯本ホテルアチ川 いらっしゃいませ いらっしゃいませ ロビーラウンジは赤い絨毯が敷き詰められ豪華絢爛 大庭園も見事です そしてこれまた大きな大浴場 ひるがみのお湯は源泉42度とぬるめの単純硫黄泉 インセンもかなりの豪華があるそう 露天風呂は豪快でやしあふれる岩づくり その巨大さにリンゴ丸またまたびっくり 奥にはムード満点の洞窟風呂もあります 個室料亭でいただくお待ちかねのお料理 海の幸山の幸をふんだんに使った 八川御膳 ひるがみのおしきを五感で感じられます 大満足でノリノリに歌うリンゴ丸なのでした 開始 今まで アナウイル ITV et méda Brasil-Japão. 10 mídias integradas com cobertura nacional. Apoio cultural. Purificador Panasonic. Bradesco. Honda. Invel. Mantenha longe a inimiga número 1 das mulheres, a temida celulite. A eficácia da Bermuda Invel Anticelulite é clinicamente comprovada para tratar a sua celulite com facilidade. A Bermuda Invel Anticelulite tem uma tecnologia de ponta que melhora a circulação sanguínea e a drenagem linfática, reduzindo muita celulite. Eu tenho a minha e adoro. Eu uso por baixo da roupa quando eu vou trabalhar, na academia e até para dormir, porque é super confortável. Em apenas 60 dias, a aparência da sua pele melhora em média 65%. É impressionante. Compre sua Bermuda Invel Anticelulite. O frete é grátis e entregamos em todo o Brasil. A minha celulite diminuiu muito e a aparência da minha pele ficou bem melhor. Eu uso todos os dias. Eu acredito nos produtos Invel por ser a única com essa quantidade de comprovações científicas. Chega de gastar tempo e dinheiro. Peça a sua Bermuda Invel Anticelulite. Já pensou em ter mais momentos livres com o seu caminho? Já pensou em trabalhar a hora que você quiser? Já pensou em trabalhar de onde você queira? Ter a liberdade que sempre almejou? E finalmente ser realizada na sua vida profissional? Agora, tudo isso é possível. Comece uma nova carreira agora e alcance seus sonhos. Seja um terapeuta floral e emocional. Estamos apresentando Programações Rádio e TV NK. A Sintonia Brasil-Japão. Ah, que peninha! Estamos encerrando mais uma programação Rádio e TV NK para todo o Brasil. Esperamos que vocês tenham gostado das nossas atrações do programa de hoje. Com certeza sim, né? Mas nós retornaremos em outra oportunidade com a sua companhia. Até lá! Música Música